Música Entre todos os preceitos essenciais para uma vida, para a igreja, divinos instituídos para a igreja, tem um deles que é essencial para uma trajetória de vitória, uma trajetória do cristão de vitória, que é a oração. E hoje nós vamos falar um pouquinho como surgiu o círculo de oração das Assembleias de Deus. Sejam muito bem-vindos, que a paz do Senhor esteja sobre todos vocês. Eu sou a Carol Sackler e nós estamos em mais um quadro do programa do ADEC TV, o Viva Voz. E hoje estamos recebendo duas mulheres de oração, duas dirigentes do círculo de oração, o Ministério de Intercessão. Nós estamos aqui com a irmã Cirlei e com a irmã Fátima, Cirlei Guerra, Fátima Campos, e elas são dirigentes do círculo de oração da Assembleia de Deus, aqui do Tempo Central. Sejam bem-vindas. Obrigada, Carol. Obrigada. Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho de como surgiu o círculo de oração, o que é o círculo de oração, essa bênção, explicar um pouquinho, para quem não sabe. E eu estava lendo como surgiu mesmo o círculo de oração das Assembleias de Deus. E eu descobri uma história muito linda. Irmã Cirlei, a gente estava até conversando, né? Aconteceu lá em Recife, Pernambuco, 1942, quando uma irmã, a senhora recorda o nome dela? É a irmã Albertina Bezerra, que foi a fundadora do primeiro círculo de oração aqui no Brasil. Eu sei que a história é que ela tinha uma filha, e essa filha era cometida de uma enfermidade, né? Parece que ela não mandava. Não falava. Nem falava. E os médicos deram oito anos de vida para essa criança. Eu acho que ela tinha uns oito anos, eles deram mais oito anos de vida. E, com o tempo, ela convidou um grupo de mulheres, de mulheres da igreja, para que elas entrassem em oração em favor da cura dessa filha, porque ela acreditava que se elas reunissem para orar, a filha dela ia ficar curada. E elas começaram a reunir uma vez por semana. Uma vez por semana, lá em Recife, né? Em Recife. Na cidade de Recife. E isso, a irmã Albertina, assim, foi um instrumento, né, Carol? Foi. De Deus, para alcançar o Brasil todo e também fora do Brasil, né? Não só a Assembleia de Deus hoje, mas várias... Em todos os lugares. Em todos os lugares. Porque, à medida que os anos foram passando, de imediato, essa filha não foi curada. Não foi curada de imediato. Você viu isso, né? Vi. Que coisa linda. Depois de um tempo, ela começou a andar e falar. De um tempo, ela começou a reagir ao tratamento, a andar, a falar. E a história é muito linda, né? A história do início de fé dessas mulheres. Porque elas foram influenciando outras, em outras cidades, né? Em outros lugares. E elas vendo aquele milagre que foi acontecendo aos poucos, né? Porque precisava da continuidade. Eu imagino que não pôde ter sido um milagre, assim, do dia para a noite. Isso. Porque aquilo tinha que continuar, né? Era um propósito de Deus. E também, através disso, surgiram outras necessidades, né? Outras necessidades. Aí, começou a surgir outras pessoas, precisando de oração, de intercessão. A própria igreja local. Então, foi aonde ali o trabalho foi tomando essa fórmula de intercessão, de súplica, de ajuda espiritual. E, até hoje, é uma vez por semana. Uma vez por semana. E o nome. O nome também é lindo, né? É. Ela fala que estava orando em busca de um nome. E que Deus trouxe à memória um panfleto, uma vez, um folhetinho que ela tinha lido, que as nossas orações ficam em círculos, no céu. Aí, ela diz que seria círculo de oração para as nossas orações ficarem... Circular em você. Circular no céu. Foi um ato de fé daquelas mulheres ali, né? Elas dizem, vamos circular o céu com as nossas orações. Então, isso é muito lindo, né? A gente vê. E, de 1942 para cá, nunca acabou, né, Fátima? Nunca parou. E nunca parou. Só cresce. Nunca parou. Só cresce, realmente. E... Então, eu vou para a primeira pergunta que eu tenho aqui para a gente deixar. Então, o que são os círculos de oração? O que é o círculo de oração? Irmã Cirlei? É, na verdade, assim, aqui, falando da nossa denominação Assembleia de Deus, o círculo de oração é uma reunião de oração, né? Uma reunião de oração de intercessão. Quando eu falo da nossa denominação, Assembleia, é porque nós denominamos círculo de oração já pegando isso desde a sua fundação lá com a irmã Albertina no Recife. Porque esse trabalho, ele acontece, talvez com outro nome, como uma reunião de oração, né? Como uma reunião de intercessão, como uma reunião de mulheres, mas nós nos reunimos uma vez por semana aqui, né, na sede e tantos outros lugares também, com esse propósito da gente buscar a face do Senhor, Carol, da gente se aproximar mais num relacionamento mais estreito com Deus, tirar ali aquele período, aquele momento para isso, né? E ali a gente, além de orar por nós, pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa cidade e fazer aquela oração pessoal, né, sua com Deus ali, nós também colocamos diante do Senhor as necessidades que vão chegando, de muitas e muitas pessoas que vêm trazendo os seus pedidos, que vêm falando com a gente das mais variadas formas e chega dos mais diversos lugares, né, pedidos de ajuda em oração. Então, é um trabalho voltado para a intercessão, para o clamor mesmo e para a gente mesmo, para o nosso relacionamento com Deus, né? Eu estava hoje, irmã Fátima, até ouvindo, estava ouvindo umas pregações e dentro de nenhuma delas, a pessoa que estava pregando, disse assim que hoje a gente contempla muito a Deus, mas a gente não está experimentando Deus. E o que falta experimentar Deus é o período de oração. Você também acha que esfriou um pouco também? Tem muito contemplar, mas não experimentar. É, porque orar, falar com Deus, se procura ter mais intimidade com Ele, aí é diferente, é diferente só de pensar. De ver, né? De ver. A gente tem que viver. Você tem que viver, você tem que sentir, você tem que ter certeza que você tem um Deus que Ele está com você a todo tempo e que Ele faz infinitamente mais, como a palavra diz. Muito mais. Muito mais. É um Deus maravilhoso, é um Deus fiel, em toda circunstância Ele está com você. Então, é realmente assim, a gente falar de Deus é muito bom, né? Maravilhoso. Mas quando a gente pode experimentar Deus, é melhor ainda, né? Muito bom. Muito bom. É. A própria palavra diz, né Carol, provai e vede. E vede. E o Senhor é bom. E a gente provar e se experimentar, ele é diferente. O relacionamento com Ele, né? A intimidade com Ele, você aproximar com confiança, saber eu conheço o Senhor, Ele me conhece, deixa eu falar com Ele, deixa eu me relacionar com Ele. Irmã Fátima, e a gente voltando aqui, né? Falando desse experimentar Deus, dessas experiências e não só o contemplar, mas eu quero saber, sim, conta para o pessoal como que funcionam as reuniões do circo de oração hoje. Como que funciona? Qual o dia, quanto tempo, uma vez por semana, se é só mulheres, não, se podem ter homens também, porque a gente fala assim, né? É um grupo de mulheres, porque a maioria é mulher, mas só mulheres. Então, como que funcionam essas reuniões? Funciona todas as quartas-feiras, né? De duas às quatro, tem um período de oração mais ou menos de uma hora, depois tem palavra, tem testemunho, tem louvor, e é aberto a todos, podem jovens, podem homens, e quem quiser participar. A maioria é mulheres, porque parece que as mulheres têm mais coisa em buscar, mais disposição, se sente mais, assim, responsável pela família, nessa área espiritual, para estar de joelho, buscando, e tudo, mas é aberto a todos. E é toda semana, uma vez na semana, e é muito importante, muito importante. É muito bom mesmo. Muito bom. Eu tenho uma experiência de longo tempo, como vale a pena pertencer a um círculo de oração. Oi, irmã Cerley, e qual é o propósito, ou quais são os propósitos do círculo de oração? O principal, né, de todos, o que vem, assim, cabeçando do motivo por qual a gente se reúne é esse. É nos colocar diante do Senhor. Nos colocar diante dele. Então, por isso que ele é aberto, como a irmã Fátima disse, a todos que puderem e quiserem. Porque, às vezes, há momentos, né, Carol, na vida da gente, que você sente o Espírito Santo te impulsionando para mais perto do Senhor. Então, se você tem a disponibilidade daquele horário, daquele dia de ir para a igreja, é um momento diferente, né, que você se dispõe ali, num lugar, numa hora, em que ninguém vai te interromper, que você vai estar ali para isso, né, focado nisso. Então, em primeiro lugar, é para o nosso crescimento espiritual, é para a nossa experiência espiritual com Deus, de orar a Ele, clamar a Ele, e colocar diante dEle tudo aquilo que vai no coração, né, e tem também aquela questão da gente estar ajudando as pessoas, né, é um trabalho, Eu falo que o círculo de oração, ele é uma terapia das melhores que as pessoas podem querer fazer, das que mais têm resultado. Porque quando nós oramos e falamos com o Senhor, nós nos relacionamos com Ele, Ele acalma o nosso coração, né, principalmente nessa época que nós estamos vivendo agora, em 2020, nessa pandemia, como tem sido importante as mulheres, as pessoas, né, que a gente tem visto muitos jovens vindo, né, irmãos também, que quando podem, participam conosco, é aquele momento ali que a gente se entrega mesmo diante de Deus e a gente sai muito melhor do que quando entramos, né, com o coração mais cheio de esperança, que nós colocamos diante do Senhor e também a questão, assim, da intercessão. Nós oramos pela cidade, pelo nosso país, pela situação econômica, política, a gente engloba no círculo de oração tudo, né, os nossos pastores, o nosso ministério, o reino de Deus, enfim. Por isso que eles falam que o círculo de oração é a coluna da igreja. É, a gente ouve isso, né, desde muito tempo. Ouvimos muito tempo. É, há tempo atrás, desde quando talvez ele foi criado, vem esse jargão aí, né, irmã Fátia? O círculo de oração é a coluna da igreja. Mas isso é um, eu acho algo até, assim, um pouco pesado para o círculo de oração, né, porque a responsabilidade é muito grande. Eu entendo como coluna, você fala que é a coluna por estar, não é sustentando, por estar intercedendo em oração mesmo. Porque ela, né, quando a gente chega ao círculo de oração, ora pelos pastores, olha pelos membros, pelos novos convertidos, né, pelas pessoas enfermas. A gente coloca todos eles, né? Todos eles, né? Eu acho que é uma sustentação de oração, né? É, nesse sentido. Nesse sentido. Porque a gente, como dirigente, né, Fátia, eu creio que ela também deve sentir, assim, a gente fica, meu Deus, né, a gente às vezes sente o peso da responsabilidade quando fala essa coluna, né? Mas a gente entende isso também, dessa forma. Eu entendo como se seja uma coisa de oração mesmo, né? A Bíblia não fala que é para levar as cargas uns dos outros? Então, aí a gente precisa de ter esse amor de estar orando, intercedendo uns pelos outros. Então, é um jargão mesmo, né, a coluna, para deixar claro. E, assim, né, teve uma mudança, né, irmã Cirlei, aqui da sede, né, do ciclo de oração. É, nós agora estamos nos reunindo às segundas-feiras, de 18h às 19h30, Carol. Então, agora a gente começa a reunião às 18h e encerramos às 19h30. Pessoal, é aqui no Templo Central, na Rua Princesa Isabel, número 52, toda segunda-feira, de 18h às 19h30, vocês estão todos convidados a participar conosco. E sabendo que aqui em Caratinga, nós temos uma Assembleia de Deus em todos os bairros. E se vocês forem lá e quiserem conhecer mais, cada uma tem o seu ciclo de oração também. E lá você vai saber melhor do horário e o dia. Não é, Márcia? É verdade. Porque cada Assembleia tem o dia, né, o dia da semana mais conveniente, o horário. E, Fátima, essa mudança que passou de quarta-feira para segunda-feira, no período da noite, foi para abranger mais pessoas? Porque aquelas pessoas que trabalham, né, e não podem vir no horário da tarde, foi justamente para alcançar todos? Bom, o desejo da gente é esse, né, Márcia Leia? Sim, com certeza. Estamos desejosos que isso acontece. Mas, vamos ver, né, se as pessoas... Porque eu acho, Carol, que as pessoas têm que ter muito amor, muito interesse de buscar Deus, porque a melhor coisa que nós podemos fazer aqui nesta terra, neste mundo, é estar buscando Deus, para a gente vencer a cada dia. Porque a promessa dele é que nele nós somos mais que vencedores, mas para ser vencedores, temos que buscar a presença dele. Então, esse objetivo, a gente está com esperança muito grande de ser melhor ainda, de mais gente. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo, mas antes, né, venham, venham participar conosco de uma reunião do Círculo de Oração, venham experimentar, vocês viram o tanto que é maravilhoso sentir a presença do Senhor. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Voltamos, e agora nós vamos continuar esse assunto sobre o Círculo de Oração, sobre a oração. Irmã Serley, Irmã Fátima, a Bíblia tem N versículos sobre a oração, mas tem dois que eu queria falar, comentar com a senhora. Tem, né, quando Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, ele diz, foi na primeira carta aos Tessalonicenses, orai sem cessar. E tem lá em Efésios 6, Efésios capítulo 6, versículo 18. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, sejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Que é praticamente orar sem cessar, em todo o tempo. Orem em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. E a oração, ela é a intercessão? Intercessão é oração. É, aquela resposta, né, que nós aprendemos na EBD, lá quando a gente faz o discipulado para quem se converte, né, na sua fase de vida adulta, ou aquela, quando vem já a criança lá no departamento infantil, seus primeiros passos, né, o que que é orar, né? Orar é falar com Deus. Então, essa resposta é uma resposta universal, porque é isso mesmo, falar com Deus. Só que nós vemos, né, como você acabou de ler, Paulo, falando aos Efésios, falando sobre oração, súplica, né, quando a gente fala da intercessão, né, então, quando nós nos colocamos diante de Deus, a gente fala com Deus, chora com Deus, mas também a gente precisa ouvir Deus, né, Carol? Precisamos ter uma hora que parar para ouvir a voz do Senhor, né, para parar um pouco no sentido que eu digo, assim, de estar com o ouvido atento, aquilo que ele tem também para falar, porque a oração não é monólogo, né? Isso é muito importante. Isso é um, a oração é um diálogo, é aonde, como nós estamos fazendo aqui, né, interagindo. Então, quando nós falamos com o Senhor, Ele também fala conosco. E quando nós suplicamos a Deus, já fala de uma intensidade maior, né? Como você vai suplicar algo para alguém, que você vai implorar algo para alguém, então, a intensidade, aquilo que, a energia que é gasta naquilo, né, naquele momento, nesse ato. A súplica me remete um pouco à dor, sabe? Isso. Então, há momentos na vida de um cristão, de uma pessoa que está em oração, que é um momento de súplica, que a intensidade daquele momento requer um esforço maior, um momento maior, né, um período maior, como a intercessão também, né? Podemos falar agora, já, da intercessão? Podemos falar da intercessão. Porque a intercessão, o que que é? É você se colocar no lugar da outra pessoa. É você colocar-se diante de Deus, em nome de Jesus, em favor de outra pessoa, de outra situação. É você levar aquilo diante do Senhor, né? Então, quando fala, interceda por mim, ore por mim, ou seja, né, se coloque diante de Deus, né, a meu favor. É o que a gente faz, né, em favor dessa causa, né? É, é como a gente, é o que Jesus fez, né? É o que Jesus fez, né? Então, ele se colocou diante de Deus por nós, o nosso intercessor. Então, nós fazemos isso, colocamos diante de Deus, em nome de Jesus, né, sendo intercessores das pessoas, das situações, das causas, que talvez está até distante de nós, né, irmã Fátio? É verdade. Temos, aliás, várias reuniões que isso acontece muito, pedidos que vêm de outros estados, de outras cidades, de pessoas que a gente nem conhece, mas nós colocamos aquilo diante do Senhor, né? Nós colocamos aquilo em intercessão, clamamos ao Senhor por essas coisas. E, às vezes, a gente levanta súplicas e clamor, né? É muito falado também, súplica, clamor. Então, às vezes, a gente coloca isso de uma forma mais intensa diante do Senhor. Tem até choro mesmo, né? Sim, o pranto, né? O pranto diante dele. É... Fátima, e agora o Círculo de Oração Jardim das Oliveiras. Como surgiu o Círculo de Oração Jardim das Oliveiras? Eu sei que você estava lá no princípio, lá no comecinho dele. Glória a Deus! Conta pra nós como que foi a história do Jardim das Oliveiras. Ele iniciou em 76. Eu aceitei Jesus em 75. Em 76, com a chegada da irmã Zezé, o pastor Ari, já em Caratinga. Tinha grupos de mulheres da igreja que oravam, mas não tinha formalizado o Círculo de Oração. Já tinha um grupo que orava. Orava, assim, reunia pra realmente fazer isso que a irmã Zezé acabou de falar, interceder. Às vezes, alguém estava com alguém enfermo em casa, pedia oração, elas reuniam com aquele objetivo. E oravam. Mas a irmã Zezé, junto com a nossa saudosa Nenem Boy, que era uma mulher de oração, formalizou o Círculo de Oração. E resolveu escolher o nome Jardim das Oliveiras. Então, ficou Círculo de Oração Jardim das Oliveiras. Isso foi em 1976. Mais ou menos, não sei se foi em fevereiro ou março, mas foi nesse início. E como eu tinha praticamente um ano que tinha aceitado Jesus, eu fui uma que participei do primeiro caderninho, que quando foi formalizado foi ter chamada, tinha secretária e tudo. E pra glória de Deus estou até hoje. 45 anos que eu aceitei Jesus, tem 44 anos que eu estou no Círculo de Oração. E eu tive uma experiência que me marcou, pode falar? Pode. Eu tinha um tempo que eu tinha matriculado no Círculo de Oração, mas eu não era aquela comprometida, igual existe muitos hoje em dia, que põem o nome, mas qualquer probleminha falta. Qualquer probleminha falta. Eu, com três crianças, uma escadinha, escola, costureira, dona de casa, então, qualquer aperto, ah, hoje não dá pra mim, hoje não dá pra mim. Às vezes mandava um recado. Aí um dia, eu deparei com uma situação muito delicada, com problema na coluna. Eu ficava dura no lugar, custava andar, nem pra frente, nem pra trás, etc. Eu tive que fazer um tratamento. Nesse tratamento, o médico falou que eu não ia mais poder costurar. E eu assustei, fui muito sincera pro médico, falei assim, não, doutor, Deus vai me dar vitória. Porque se eu parar de costurar, a minha vida financeira vai voltar pra trás. Eu lembro direitinho, assim, Carol, eu vim para o Círculo de Oração, e dobrei o joelho, e chorei, falei com Jesus, Jesus, resolve esse meu problema, eu não posso parar de costurar. O Senhor tem me dado essa vitória, de eu saber costurar, e tal. E fui pedindo o Senhor. E fiz um propósito com Deus no Círculo de Oração. Falei, Senhor, se o Senhor me dá essa bênção, eu vou ter um compromisso com esse Círculo de Oração diferenciado do que eu tenho tido até agora. Eu vou comunicar as freguesas, não vou marcar nada. Esse tempo do Círculo de Oração vai ser separado. Porque eu descobri que se a gente não esforçar, não tiver esse amor, os afazeres desta vida não deixa você ter tempo pra Deus. Isso é a maior verdade. Se ninguém esforçar, não tem tempo. E eu falei, eu lembro que isso me marcou, porque eu falei, Senhor, eu vou ter compromisso com o Círculo de Oração toda quarta-feira. Nessa época era de uma às duas. Depois que mudou pras duas, às quatro. E, então, o dia que eu faltar tem que ser um motivo justo. Não é qualquer roupa pra torcer ou coisa. Eu vou controlar isso aí, o Senhor vai me ajudar, mas o Senhor vai me dar vitória, me trabalhar, me costurar, e eu vou participar dessa geração com dedicação. E glória a Deus. Nesse dia, a Nenê Boy trouxe uma palavra, leu em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ele tem cuidado de vós. Eu gravei essa mensagem, me marcou, e eu tomei posse, e pra glória de Deus, eu costuro até hoje. Mas eu tenho compromisso com o Círculo de Oração até hoje. Glória a Deus. Eu falto quando eu não posso mesmo, dou satisfação, mas é separada. Minha quarta-feira é separada. Agora mudou. Vai ser toda segunda. Vai ser toda segunda. Mas estou muito feliz também com esse horário. Em nome de Jesus, vai ser bênção pra muitos que não podem vir na quarta, ter o amor de passar a vir. Porque o Senhor tem provado pra mim que Ele agrada dessa atitude. Eu tenho sido vitoriosa. Passo lutas, já passei muitas, mas eu nunca vi o Senhor me desamparar. Graças a Deus. E eu amo o Círculo de Oração. E eu tive essa experiência. Fiz o tratamento, claro. Tive um desvio, tive coisa e tudo, mas glória a Deus. Eu costuro e tudo. Só que o tempo do meu Círculo de Oração, do Círculo de Oração, quando alguém me liga ou algum freguês, eu vejo o que eu posso fazer pra você. Mas esse horário, eu tenho compromisso. Nesses 44 anos, né, Fátima, do Círculo de Oração, eu imagino que tem várias e várias experiências. Algumas que a gente nem lembra mais. Muitas experiências. Isso é só uma delas. É só uma delas que me marcou, porque eu fiz esse propósito e Deus me honrou. E Ele tem me honrado. E é muitos, muitos. Criei meus filhos, eu caminhando pra esse Círculo de Oração e vendo o Senhor cuidar. Passei por muitas provações, mas o Senhor sempre me encorajando, sempre me dando esse amor pelo Círculo de Oração. E sempre eu vejo o resultado. Eu sou vencedora. É aquilo que eu falo, tudo posso, naquele que me fortalece. Eu posso no tempo bom, eu posso no tempo difícil. Tudo posso no Senhor, né, Marcelino? É mesmo. É em qualquer tempo, em qualquer hora. A gente aprende demais no Círculo de Oração. Eu aprendi que, quando a Bíblia fala assim, em tudo dá graças, até eu aprender, no passado, no início novo convertido, como você vai dar graça, tem hora, numa situação difícil. Você pensa, depois que você aprende a ter mais comunhão com Deus, procura conhecer mais de Deus, você tem condição de dar graças a Deus em qualquer circunstância. Porque você entende que Deus está no controle de todos os detalhes, Ele é dono da sua vida, e Ele não é aquele que perde o controle, que não está, né, Ele é soberano, Ele tem todo o poder. Então você tem condição, mesmo na hora difícil de falar assim, Deus, eu te dou graças, eu te glorifico. É igual o Jor, né? Outra coisinha rápida, posso falar? Tem tempo? Tem tempo, pode falar. O dia que teve enchente na minha casa, morava na Vila Guarani, foi num sábado, estava no aniversário feliz aqui na Travessa. Chegamos em casa, menino, cansado de brincar, que é a fase de 7, 8 anos, que o Cleiton e o Cleiton e o Cleiton estavam, foi dormir. 11h30, minha casa tinha 1,60m de água. Veio um temporal e foi rápido, foi uma tromba d'água. Na madrugada, quando eu vi tudo na lama, tudo, álbum, álbum dos bebês, né? Tudo na lama. Eu sentei numa cadeira toda molhada, assim, a geladeira tinha caído e tal, e eu chorei. Chorei, mas eu falei assim, Senhor, eu te dou graças, porque nós estamos salvos, e o meu Deus é o Deus de Jó. Lembro direitinho que eu falei isso. O meu Deus é o Deus de Jó. Porque Jó tinha tudo, tudo, e depois Jó ficou sem nada. Eu estava com a minha casa cheirosa, tinha dado uma geral, na segunda era meu aniversário, e eu ainda tinha comentado, porque foi num sábado a enchente. Eu falei, na segunda, eu vou só curtir meu aniversário, vou fazer uma torta gostosa, tem um refrigerante, quem vier aqui, porque era meu dia. Minha casa era lama pura, tudo, mas eu sentia, assim, Deus cuidando, e Deus cuidou. Deus cuidou. E eu louvo muito a Deus, porque Deus deu um livramento de morte pro meu filho Clemir, porque ele estava naquela fase que dormia demais, criança, dorme, apague, ele tinha brincado muito. eu acordei pra sair, e o menino voltou, foi pra cama, e eu não tinha visto. Aí, quando a Sandra do Carlos, que ela morava na vila, gritou, sai, Fátima, que é a outra parte do muro, que a água foi assim, você acredita que Deus me tocou assim, me ir lá pegar a minha bolsa. Eu lembro que, por causa dos documentos, eu vi a botinha do Clemir, resolvi correr até na cama, assim, o menino estava debaixo da coberta, juntei ele com a coberta e saí, mas foi o prazo de sair na porta, a outra parte do muro caiu, a água foi... caiu tudo. Então, assim, eu vi um livramento, um livramento, e o que eu vejo, o valor da oração, tinha tido três sonhos do menino, afogando a água suja, e não conseguia acudir ele. O pai dele tinha sonhado, você acredita? Conto isso pra glória de Deus. Amém. E na sexta-feira, quando ele acordou, apavorado, meu esposo, e falou assim, sonhei com o Clemir no meio de um tanto de pau sujo, e eu gritava pra alguém que eu não sabia nadar, ninguém acudia. Eu falei, vamos dobrar o joelho e vamos orar pra Deus dar livramento? Porque esse menino, você sabe que essa fase, você pensa que tá aqui com um coleguinho, já tá lá no outro lugar. Falei, vai pra umas piscinas, dessas coisas, nós oramos. E Deus mostrou esse livramento no sábado. Porque o menino voltou pra debaixo das cobertas, se não fosse Deus me impulsionar pra correr no intuito de pegar a bolsa, o Clemir tinha morrido e afogado dentro de casa. Realmente, no meio das cadeiras caídas, no meio da água imunda, suja, que ficou uma lama. Eu saí com ele, com tudo, e foi o prazo de sair. Então, assim, eu sou muito feliz com Jesus, orar e falar, Jesus, isso que a irmã Cirlei falou, coisa linda da intercessão, é você já tá pedindo, suplicando, o Senhor guarda, protege meus filhos, e o Senhor protege, o Senhor usa, o Senhor fala, o Senhor te incomoda, e faz, e faz, e dá livramento. Então, a melhor coisa é falar com Deus, sabe? Falar com Deus. Então, eu vou falar com Deus. Falar com Deus é a melhor coisa. É, faz bem pra alma. Irmã Cirlei, e a senhora, compartilha com a gente uma experiência. É, como você disse, né, falar de uma experiência, tem essa e tem várias, né, escolhe uma, nós temos visto, assim, na vida de muitas pessoas, contando pra gente, porque pedem a oração, faz o seu pedido, conta com a ajuda da igreja, porque só da pessoa já pedir, saber que tem pessoas orando, ela já se sente mais segura, é algo tremendo, sabe, que a gente vivencia, todos os dias, toda semana. Mas aí tem semana que você faz ali aquele clamor, aquela oração, na semana seguinte, tá a pessoa querendo já contar o testemunho, né? É uma porta de emprego que foi aberta, é a pessoa que tava mal e já tá bem, né? É um diagnóstico que foi contrário, que já não prevalece mais, então a gente tem vivido isso constantemente, sabe, Carol? E essas coisas, esses testemunhos, né, livramentos que a irmã Fátima tá contando, tudo isso a gente ouve lá e isso acrescenta muito a fé, né, de todas, de todas que estão ali presentes, saber que foi levantado um clamor, foi levantado uma oração e tá ali a pessoa contando a bênção, né, e de uma forma muito pessoal, né, eu tenho uma experiência assim, aliás, várias, né, com o círculo de oração, em uma delas, eu estava passando por um momento, né, difícil na minha saúde, eu tive um período bem, bem enfermo, e nessa enfermidade, eu tive uma gastrite muito severa, chegou a um ponto, assim, que eu já não conseguia mais me alimentar, e eu estava perdendo, perdi peso muito rápido, devido a essa falta de condição mesmo de alimentar, e eu estava muito mal nesse dia, quase que sem condição de sair de casa, e nesse dia eu fui, eu falei, não, mas eu não vou deixar de ir, porque eu sei o tanto que eu preciso do Senhor e eu sei que é lá, orando e buscando a Ele que o milagre vai chegar, e lá tem pessoas para me ajudar, porque o maravilhoso de tudo isso, é que você não está sozinho, entendeu? Às vezes a pessoa chega ali chorando, às vezes a gente chega ali assim, sem nem palavra de oração, tem momentos que a gente chega e não sabe nem se vai ter condição de ficar dez minutos, cinco minutos orando, mas é algo tremendo que o Espírito Santo vem, né? E vem ali nos dando palavra, nos lembrando de pessoas, nos lembrando de coisas que a gente precisa interceder e orar. Então, nesse dia, eu cheguei no círculo de oração muito mal. E ali, com a irmã Fátima contando desses milagres aqui que Deus fez, eu também recebi essa cura, uma das das vezes que o Senhor me abençoou no círculo de oração, sabe? Uma irmã chegou e falou assim, tem alguém aqui passando mal aqui e agora, não é que, porque se a gente falar que tem alguém enfermo, todas vão para a frente, né? Todas. então, assim, um caso generalizado é uma coisa, mas ela foi bem específica, tem uma pessoa passando muito mal aqui e agora, e essa pessoa está com uma dor forte no estômago, e o diagnóstico dela é uma gastrite crônica, então vem aqui, porque Jesus está falando que você vai ser curada aqui e agora. Eu, na hora, eu já levantei, porque eu sabia que era eu. Então, a partir desse dia, nunca mais eu tive problema. Não precisei tomar, mas eu já saí dali curada. Eu entrei mal, doente, saí dali curada. E depois também, de uma certa, de um certo tempo, eu fiquei muito tempo sem ir no círculo de oração, justamente porque ele acontecia durante o dia e no meio da semana. E aí, já eu fui trabalhar fora, então fiquei muito tempo sem participar. E quando eu saí desse emprego, que eu já tinha agora a oportunidade, eu já estava, então, acomodada. Porque isso acontece, né? Já estava acomodada, já tinha relaxado nesse cuidado com a minha vida espiritual, de ir orar na igreja, que eu sabia que tinha uma reunião de oração com as mulheres. E aí, eu fui acomodada e um dia, eu na minha casa, o Senhor falou comigo claramente numa voz audível, sabe? Eu te quero no círculo de oração. Então, isso me marcou também muito e a partir desse dia, eu pedi ao Senhor perdão pela negligência, né? Que eu estava tendo até o momento e decidi até o dia de hoje para a glória de Deus, eu faço, né? O tudo que está no meu alcance para que eu não falte porque me faz muita falta e é muito bom para mim participar. Porque as bênçãos são incontáveis, né? São incontáveis. A gente lembra de uma ou outra, mas são muitas experiências maravilhosas, sabe? É muito bom ouvir as experiências, né, pessoal? Mas nós não temos mais tempo, nós vamos voltar, né? Vamos contar vários testemunhos, sempre nós estamos contando testemunhos aqui. Eu agradeço a participação da irmã Cirlei e da irmã Fátima, né? Que Deus os abençoe continuando vocês cada dia mais. Amém! Um grande beijo para todas as irmãs do ciclo de oração, para todas também em especial aqui do Jardim das Oliveiras, do qual eu faço parte e glória a Deus que ele foi para segunda-feira porque as nossas gravações estavam acontecendo nas quartas, aí eu também estava sentindo muita falta na hora que falo, eu falei, ai, senhor, graças a Deus! Que bom! E, pessoal, fiquem com Deus, Deus os abençoe e venham, quem não conhece, venham fazer uma visita, vai ser um prazer, uma alegria enorme poder receber todos aqui. Um grande beijo e até o próximo!